Você sabe o que você está falando? É legal que eu criei os meus filhos assim, né? Eu criei meus filhos dentro da alimentação saudável, da atividade física. E eu gosto de explicar as coisas de uma maneira fácil. Então, eu explicava para eles assim, que a gente tem que comer para viver. Não viver para comer. Que a gente pode trazer com outras coisas, não necessariamente com alimento, só com alimento. Então, o que a gente tem que fazer, é a primeira obrigação forrar a nossa barriga com um alimento que é saudável, que vai fazer os tijolinhos de todos os nossos órgãos, que é o que a gente come, vai formar o nosso cérebro daqui 3 a 7 anos. Por 3 a 7 anos, né? Eu explicava assim para eles. E que quando a gente está em jejum, porque às vezes fica um período, porque ninguém pode ficar colocando comidinha no aquário para o peixe o tempo todo. Se você ficar colocando muita comidinha, o peixe não consegue comer, daqui a pouco você está mais sujando o aquário do que limpando, né? Você não pode abastecer mais o tanque de combustível daquilo que você anda. Senão, daqui a pouco você está vazando o combustível. Na verdade, o jejum, ele vai adequar a sua demanda com a sua entrada. É mais ou menos isso, né? E eu falava, agora que o seu tanque está limpo, que você está em jejum, que você vai começar a comer alguma coisa, os seus poros estão todos abertos, né? Os poros do estômago, os poros do intestino. Estão todos abertos. Aquilo que você colocar quando você está em jejum, vai absorver muito mais. Então, você tem que começar a alimentação, não só jejum. O de jejum, o que você vai comer a primeira refeição, depois de um período, nem que seja curto, né? Tem que ser algo que você fala assim, olha, vai virar meu cérebro, vai virar meu coração, vai virar meu pulmão pelos próximos três a sete anos. Então, vale a pena comer uma porcaria logo de cara? É encarar o alimento como uma informação. Pronto. O que esse alimento vai fornecer para mim? Ah, vou comer um pedaço de bolo, rico em glúten. Você está a longo prazo, você vai ali gerar uma inflamação a nível intestinal. Enfim, então, a pessoa encarar o alimento como uma informação de estudo. E assim, foi o que você disse, né? Eu costumo dizer que as pessoas, elas comem para anestesiar a mente, não para nutrir o corpo. E as pessoas só encontram prazer em comida. E elas vivem nessa fome emocional, vamos dizer assim. Ah, briguei com o namorado, vou comer. Ah, tive um estresse no trabalho, vou comer. Então, assim, eu gosto de mostrar para as pessoas que você talvez nunca entendeu o que é fome real e o que é fome emocional. E o jejum te propicia isso. Você consegue distinguir o que é fome real e fome emocional. Você se relaciona melhor com a comida a partir do momento que você faz jejum. Aquele doce que era normal para você, depois você faz um jejum, se habitua, aquele doce arranha a garganta. Você não consegue mais comer, né? Então, você muda seu paladar. Você muda sua relação com a comida. Então, é muito poderoso, né? Então, é uma dádina que Deus deu pra gente e que tem pessoas que estão levando essa palavra pra realmente estar se beneficiando. Todos esses benefícios que a gente falou aqui. E eu falo que, pra mim, quando a pessoa faz o jejum e ela fala, Doutor, hoje eu sei o que é fome real, o que é fome emocional. Hoje eu sei me relacionar melhor com a comida. Meu Deus! Eu falo, esse é o caminho. Esse é o caminho pra você ter saúde e nunca mais só ser dependente dessa questão da comida. Hoje, quantas e quantas pessoas são dependentes de comida? E não é à toa que a gente vive uma pandemia de adesidade, né? Pessoas obesas, pessoas diabéticas, pessoas hipertensão. E as suas consequências, provavelmente ditas, né? Hipertensão, esteratose hepática, síndrome do ovário policístico, doenças autoimune, câncer, por aí vai. São as doenças da civilização muito decoente ao estilo de vida, principalmente por causa de uma alimentação totalmente equivocada. Não só alimentação, mas pensamentos, né? Que depois a gente pode estar falando um pouco aqui dessa questão, né? do jejum.